E a aviação Tambaú, que opera o serviço de ônibus em Catanduva, tem até a meia-noite de amanhã para prestar esclarecimentos à Prefeitura. É que o Poder Público quer documentos que comprovem que o contrato emergencial está sendo cumprido. Caso contrário, o acordo pode ser extinto. Os passageiros que usam o transporte coletivo em Catanduva dizem que não aguentam mais lidar com os problemas durante a prestação do serviço na cidade. Atrasos, pane seca, veículos quebrados. Antes era em 20 minutos que passava, agora em 40 minutos fica esperando quase uma hora e o ônibus não vem. Quebra no meio do caminho, às vezes acaba o álcool. Isso aqui está uma vergonha. Você precisa ir em um hospital, você não tem carro, como é que você vai? Não tem transporte. Super lotado, os ônibus quebram. Isso é um desfeito para a população. A Prefeitura notificou a empresa responsável pela prestação dos serviços e deu 48 horas para que os problemas sejam resolvidos. Caso contrário, o contrato vai ser extinto e a Prefeitura deve mais uma vez realizar o transporte na cidade. Ninguém da Prefeitura quis comentar o assunto. O prazo dado à empresa, que opera em caráter emergencial o transporte em Catanduva, termina no final desta terça-feira. Nós já mostramos por diversas vezes, aqui no SBT Interior, os motivos que justificaram esta notificação. Veículos quebrados no meio da rua, atrapalhando o trânsito e deixando os usuários sem saber o que fazer. Atrasos, falta de ônibus. Isso em pouco mais de 10 dias de serviços prestados. Na semana passada, a secretária de Trânsito e Transportes do município disse durante a entrevista que os problemas estavam sendo resolvidos. Mas parece que a situação continua a mesma. Caótico. Um preço... Nós estamos pagando 4 reais. O transporte daqui de Catanduva está bravo, não está fácil não. O horário que tem ônibus, nós pegamos ônibus. O horário que não tem, nós ficamos parados sem poder sair. Olha, nós entramos em contato com a empresa Tambaú, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.